Grande é o Teu poder, grande é a Tua misericórdia, Tua misericórdia infinita, oh, aleluia, glórias e glórias te damos, Adore o Senhor, aleluia, 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 se o sol se pôr em amor, noite chega, Tu és quem me guia, se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo, Se o mar me sumergir a Tua mão, me traz à tona pra respirar, e me faz andar sobre as águas, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção, E o teu louvor, aleluia, 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 aleluia Se me alcançar, só Tu eras o meu amido Se novar, me sorvesse na Tua mão Me traz a bola pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão A minha paixão E o meu louvor Aleluia 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 Se novar, me sorvesse na Tua mão Me traz a bola pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão A minha paixão E o meu dono, minha paixão Aleluia 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 Amém.